Alô patrão, hoje não vou trabalhar porque pisei num prego Ah, mas eu já passo na tua casa e vei como é que tá teu pé Hoje vai ser um vídeo manual como pegar testada Tô tendo pensar bem na que falava pegar testada Eu tenho toda essa caixa aqui de tanto ir lá no Uber Veja tanto de pirona aqui É que eu tendo pensar bem na mentira, não pode ser muito grave Uma vez fui consultar e menti que tava com dor Aí tem gente que fala que tem o bico de papagaio na escadeira Mas acho que não tem só o bico de papagaio, tem o papagaio inteiro na escadeira Me deram uma besitação daí, fiquei com dor de verdade Eu tendo falar que tá com um jorril Que diz uma coisa que todo mundo tem medo e sempre cola Você pode passar desodorante nos olhos É que daí você pode mentir que é conjuntivite de uns sete dias testados Você pode pegar testados também falando que é um cociso Mas fique esperto que você tem só quatro Você só pode pegar quatro testados Tem várias pessoas que vão pegar testados Mas pegue o testado Tem que ter como virose Virose sempre cola Organizações Miguebraia Tchau 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 Tchau